Vossa Excelência me permite, antes de tomar a decisão, agradecendo a Vossa Excelência, cumprimentando a Vossa Excelência uma vez mais e seus eminentes pares, apenas para dizer duas coisas sumariamente para não tomar o tempo de Vossa Excelência. Também eu, falando hoje em nome do Conselho Federal da OAB, respeito o entendimento de Vossa Excelência e dos seus eminentes pares. Mas duas ponderações sumariamente. Primeira, nós sabemos que o regimento interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agravos regimentais. Porém, a Lei 14.365 expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior à outra. E esse critério da cloronologia deveria prevalecer. Mas o último argumento, presidente, eu tenho um último argumento. Prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o regimento do Supremo Tribunal Federal. E é posterior, mas eu só quero dizer uma outra coisa a mais. Porto Anão, se toda vez agora que houver um agravo regimental, Vossa Excelência, sabendo que não há sustentação oral, vier à tribuna, nós realmente vamos complicar a questão. Já é pacífico isso. Com todo respeito, para dizer uma última coisa. Por favor. Este tema é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Obrigado, doutor. Então, a turma mantém o posicionamento sobre a não cabimento de sustentação oral com unanimidade. Por favor.